Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje, vamos resolver juntos a questão 11 da prova objetiva de 2011, que é do assunto de termodinâmica. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! Um gás inicialmente a temperatura de 120 Kelvin é submetido a um ciclo de Carnot de rendimento 0,3. A temperatura mais baixa do gás durante esse ciclo é... Bom, vamos relembrar então como que funciona um ciclo de Carnot. A gente tem um sistema aqui, tem uma fonte quente, que vai ceder uma quantidade de calor QQ, vamos chamar, e ela está em uma temperatura TQ, temperatura quente. A gente também tem uma fonte fria, que está em uma temperatura TF, ela vai receber uma quantidade de calor QF. E esse sistema vai gerar um trabalho que a gente vai chamar de W, beleza? Bom, o cálculo do rendimento em um ciclo de Carnot é uma fórmula bem simples. O rendimento vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, o exercício nos deu o rendimento, que é 0,3, e também nos deu a temperatura da fonte quente, que é 120 Kelvin. A gente quer a temperatura fria. Então, TF vai ser igual a 1 menos o rendimento, que é 0,3, vezes o TQ, que é 120 Kelvin. TF vai ser igual a 0,7 vezes 120, que é 84 Kelvin, que é a nossa letra B, beleza? Bom, como você pode ver, é uma questãozinha bem simples, né? Mas é importante você saber essa fórmula aqui do rendimento, que ela cai bastante, beleza? Tchau, tchau, tchau.